Gente, já faz 12 horas que eu tô aqui, ó, no plantão, né, dando tudo auxílio, porque a gente tem que, né, estimular a amamentação, né, eles são muito pequenininhos, mas hoje foi dia de correria, hoje foi o primeiro dia de aula da minha filha e pra completar agora acabou o gás, meu Deus, agora o esposo vai ter que ir lá buscar o gás e bora fazer comida e mais tarde eles vão revezar comigo, né, gente? Pra me tirar um cochilo, pelo menos, mas tá sendo uma delícia e uma experiência inesquecível. Agora ela acolheu eles ali, ó, daqui a pouco eu já vou estimular de novo, depois eu vou até mostrar pra vocês o estímulo que eu faço do peitinho pra poder sair leite. Pras mamães aí também que querem uma experiência, trocar experiências com seus cachorrinhos, né? Agora ela tá aquecendo eles ali, ó. Pras mamães aí também que querem uma experiência, trocar experiências com seus cachorrinhos, né? Tá? Tá? Obrigado.